Boa noite a todos, camaradas, amigos, simpatizantes do PAGC. Em nome da Comissão Política de Áspera Portugal, e em nome próprio, na qualidade de Presidente da Comissão Política, me estive de fundo do coração a agradecer a todos os camaradas que estão presentes à OAS, no aeroporto, para receber o grande líder, camarada engenheiro Domingos Simões Pereira. E esse agradecimento extensivo a todo o povo de Guiné, a toda a diáspora. Para falar que o mar não está aberto, não fica extremamente feliz e para boa adesão, tudo feito na última hora, mas que resposta do pacto de militância, de dignidade, de harmonia e demonstrada a OAS, no aeroporto internacional de Portela, de Lisboa. Mais uma vez, quero prolongar, só para agradecer, na nome do PAGC, na nome do Presidente da Comissão e da Comissão Política de Áspera Portugal, um agradecimento do fundo do coração. Um muito obrigado e um bem-haja a todos. Força, camaradas, estamos juntos. Viva a PAGC, viva a DSP, viva a Guiné-Bissau, viva a diáspora. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.